Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Primeiro Passo. Eu sou a nutricionista Thaís Aleal e hoje eu vou trazer algumas receitas incríveis para as crianças que, na verdade, os adultos também vão amar. Nós vamos ensinar Danoninho, uma panqueca recheada maravilhosa, super nutritiva e também cookies. Então, já viu que todo mundo ama, né? Por isso, vem comigo! Antes de começar essa primeira receita, que vai ser a de Danoninho, já deixa um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal Primeiro Passo e não esquece de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que a gente subir algum conteúdo aqui. E só tem conteúdo incrível, tá bom? Ó, vamos lá, vamos começar com o Danoninho. A gente vai usar 300g de tofu firme. Esse tofu branco aqui, tá bom? Ele não tem muito sabor, gente. Então, tudo que a gente vai usar com ele sempre vai depender do que a gente vai misturar junto. Lembrando que essa quantidade você pode dobrar até, pra você fazer uma quantidade maior, tá bom? O legal dessa receita com o tofu é que o tofu é riquíssimo em proteína, de origem vegetal. Tem receitas que eu já vi de Danoninho com um inhame, só que aí ele é riquíssimo em carboidrato. Aí eu acho que é legal a gente sempre complementar com alguma outra coisa. Então, eu acho que essa receita de Danoninho com o tofu é mais equilibrada. E é legal porque essa receita é pra quem tem alergia à proteína do leite de vaca, pra pessoas que têm intolerância ao glúten, alergia ao glúten, intolerância ao leite. E a gente vai usar mais ou menos 20 morangos. Daí eu já tirei os cabinhos aqui, já estão lavados. O ideal é a gente sempre usar alimentos orgânicos. Os morangos, por exemplo, são alimentos que são bem contaminados com agrotóxicos. Então, pelo menos assim, se não puder comer tudo orgânico, pelo menos uma parte, assim, das coisas mais... Com maior teor. A gente pode usar outras frutas também, tá? Vamos usar também uma xícara e meia de leite vegetal. Aqui eu tenho leite de coco caseiro. Você pode comprar algum leite vegetal pronto. Você pode fazer o seu preferido aí. E é super fácil, tá? Vamos usar uma xícara e meia. Essa minha xícara aqui é de 200ml. Você até pode, na verdade, colocar o leite vegetal aos poucos, que é pra ir atingindo a cremosidade aos poucos e não passar do ponto. Pra ficar ainda bem cremosinho. Então, ó, uma xícara e meia. Daí agora a gente vai adoçar. Eu vou usar o mel. A quantidade, ela é relativa. Depende muito do seu paladar. Ah, o mel, ele só pode usar pra crianças acima de 2 anos de idade. Então, substitutos legais que são bem parecidos, assim, até mesmo na consistência, é o agave e o néctar de coco. Eu vou colocar meia xícara, tá bom? Mas, você pode botar mais ou menos, de acordo com o que você preferir. E é muito legal, assim, porque, na verdade, quando a criança... Você começa a introdução alimentar, você pode moldar qual vai ser o paladar dessa criança. Então, se você não acostumá-la com coisas doces, muito doces, ela vai querer ser realmente adaptada a um paladar doce ok, sabe? Então, a criança, ela vai gostar do que a gente der. Então, vamos tentar, desde pequenininha, habituar a xícara. Não, não quer pra ela terem uns adultos que não estão aí viciados em açúcar. E aí, agora nós vamos bater. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma colher de sopa de gelatina incolor ou de agar-agar. Uma colher de sopa, a gente vai botar num potinho aqui. Vamos diluir. Um tiquinho de água, ó, até ficar, simplesmente, ele homogêneo, tá? Na água, a temperatura ambiente. E a gente vai ativar essa gelatina no micro-ondas. Bota, assim, 10 segundinhos. Ó, 10 segundinhos, isso aqui já foi o suficiente pra ficar líquido. E a gente vai colocar essa misturinha aqui. Agora, a gente pode botar num recipiente grande. E aí, toda vez que for comer, você vai se servindo num potinho. Ou você pode botar tudo em vários potinhos de sobremesa, né? E a gente vai distribuir nessas tacinhas. Ó, rende aproximadamente 5 dessas tacinhas aqui, tá? Eu já vou colocando pra gelar, pra gente ir pra próxima receita. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica. A gente sempre pode servir depois por cima com umas sementes, com uma granola, com coco ralado. Pode colocar resíduo do leite vegetal, que é fibra pura. Então, vamos colocar pra gelar. A próxima receita é uma panqueca recheada. Dessas que a gente pode comer ou como um lanche, ou no nosso almoço. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai amar, não só as crianças. E tem umas particularidades dessa panqueca nos ingredientes que a gente vai usar. É um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados e muito mais saudável. Ó, a gente vai bater a massa aqui num liquidificador, tá? Uma xícara de farinha de aveia ou de aveia em flocos finos. Um ovo. E uma xícara de leite vegetal. Ou de água. Dá pra fazer essa receita com água também, tá? Mas eu acho legal com leite vegetal porque dá um saborzinho a mais. Esse aqui é de gergelim. E ele é riquíssimo em cálcio, gente. Muito rico em cálcio. Poderia ser qualquer outro leite vegetal também. De coco, de castanha. Agora, pra gente ter uma panqueca divertida e nutritiva, a gente vai deixar ela rosinha, colocando um pedaço de beterraba. Mas é um pedacinho pequeno mesmo. Porque a beterraba, ela já tem muito pigmento. E se a gente também botar muito, vai acentuar muito o sabor. Dependendo da criança, pode não gostar, né? E aí, você até pode ir botando esse pedacinho aos poucos. Até chegar numa coloração legal. Eu vou botar, sim. Finalmente, um pouco, ó. E a gente vê como é que fica, qualquer coisa a gente coloca mais. E aí, agora é só bater. Ah, um salzinho, né, gente? Uma colher de café, tá bom? Tá pronta a nossa massa. Olha o que ficou linda, gente. A gente vai esquentar a frigideira e vai colocando essa massa e vai fazendo. Só que eu também tenho um recheio aqui. Uma sugestão de recheio pra vocês. E óbvio que vocês podem botar o recheio que vocês quiserem, né? Então, vamos lá. Eu vou usar frango desfiado como recheio temperadinho, tá? Vamos esquentar aqui a panela. Colocar um pouco de azeite de oliva. Pra gente fazer uma refoga. E aí, temperos, gente, assim, isso é a vontade, tá? Cebola, alho. E até em vez de frango, você poderia botar, por exemplo, se você é vegetariano, pode usar carne de sódio. Que fica igualzinho uma carne moída. Pode usar o tofu branco temperadinho, amassadinho. Pode usar vegetais. Enfim, você pode incrementar como você quiser. Ó, eu vou colocar um pouquinho de alho e cebola. Já vou botar os dois juntos, tá? Vou deixar refogar um pouquinho aqui. Gente, agora que já deu uma leve murchadinha, a gente já pode acrescentar o nosso frango desfiado. Ou o que mais você quiser botar, né? Agora a gente vai colocar cenoura ralada. É legal que a gente dá uma disfarçada, assim, nos vegetais, né? Pra criança. Eu até tô ralando num ralo bem ralinho. E ela ainda vai murchar quando eu colocar ali. E é óbvio que também você pode ir variando, gente. Os vegetais que você vai acrescentar aqui, de acordo com o que a criança gosta, né? Você pode botar um brócolis bem picadinho. Pode colocar chuchu. Eu usei aqui, mais ou menos, um terço de uma cenoura grande. Bom, e a gente vai misturando. E vamos acrescentar o tomate. Poderia ser também molho de tomate, pra ficar bem molhadinho. Aqui tem três tomates picados. Mas é legal que o tomate, ele também vai soltando a própria água dele, sabe? E aí a gente vai botar um pouquinho de sal. E colocar mais ou menos uma colher de chá de sal. Ah, a gente também pode botar outros temperos. Pimenta do reino. Aí isso tudo vai depender do seu paladar e do paladar da criança, né? Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Você pode botar, por exemplo, páprica. Pode colocar cúrcuma. Dá pra, ó, brincar, se jogar aí. E agora a gente tampa. E espera esse tomate se desfazer. Enquanto o nosso frango aqui vai pegando sabor e o tomate derritendo, a gente vai fazer as nossas pancaquinhas. Peguei uma frigideira antiaderente, mas ainda assim a gente vai colocar um tiquitito de azeite. E eu gosto de espalhar, ó, assim, com uma espátula, tá vendo? Porque aí não fica exagero de nada e fica em toda a frigideira. A gente liga o fogo baixinho. Daí o tamanho, né, e tudo vai depender, né, de você, sim. Mas a gente vai tentar botar aqui a massa. Você pode até usar uma conchinha pra sempre usar a mesma quantidade pra cada panqueca. Aí a gente vai espalhar bem, ó. Isso pode ser até um crepe, assim, sabe? Pra vocês fazerem um dia aí em casa um rodízio de crepes. E a gente vai deixar ela cozinhar. O momento de virar, pra mim, é sempre um momento muito tenso. Então imaginem como é que eu não tô agora. Ó, você vai fazendo assim, você vai vendo que ela tá soltando. Você tá vendo que ela tá mais clara? Isso quer dizer que nessa parte aqui ainda tá bem bolinha ainda. Gente, eu acho que eu tô fazendo besteira, viu? Eu sou uma pessoa que sabe das coisas, mas eu não tenho tanta, né, habilidade. Agora vai, hein? Deu uma leve quebrada, mas ninguém precisa ver. A gente consegue deixar bonitinho aqui, ó. Pronto. Ó, a gente deixa agora ela tostar dos dois lados. A gente vai reservar aqui e vai fazendo várias. E depois vai rechear. Tá prontinha. Vamos fazer a próxima. Se você colocar mais leite vegetal, vai render mais panquequinhas. Ó, você pode também fazer isso de ir espalhando, ó. Pra ela ficar fininha. Porque quando ela tá já quente, a frigideira, ela já vai cozinhando rápido, sabe? Por baixo. Aí você vai esticando a parte de cima. E vai espalhando. Será que eu consigo virar? Não, vou tentar. Se vocês quiserem que eu tente, comenta aí. Porque aí nos próximos vídeos, entendeu? Eu já vou testar minhas habilidades. Só não vai rir de mim, tá? Aproveita e já se inscreve aqui no canal Primeiro Passo. E ativa as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades. Ah! Sou muito fera, sério. Então, essa virada aqui merece like. Você já deixa um like aí nesse vídeo também. Já grelhei todas as panquequinhas. O nosso recheio aqui também já tá pronto, tá? Ai, ele tá uma delícia. Nossa, esse cheiro, vocês não têm noção. E a gente vai rechear, que não tem muito mistério, né? É só colocar dentro e enrolar a massa. E aí, você ainda pode enrolar e colocar no forno ainda com, por exemplo, um molhinho de tomate por cima, um queijinho, alguma coisa assim pra gratinar. E olha, essa vai ficar linda, gente. Não tem criança e adulto que não vai gostar. Você pode remeter a algum desenho que ela gosta. Pode falar que é alguma coisa de super-herói pra ficar mais forte. Aí, você pode usar a imaginação também, né? E é muito legal vocês levarem a criança pra cozinha com vocês, pra preparar isso e também outras coisas, pra eles terem uma noção do que é cada alimento. E quando eles têm um contato, né, com os alimentos, o interesse pelos alimentos é outro, assim, sabe? Então, a gente passa a se interessar muito mais pela comida. Ó, gente, quero saber qual recheio que vocês vão fazer. Comenta aí pra mim, que eu quero saber. Bom, nossas panquecas estão prontas, super fácil, nutritivo. E agora a gente vai pra última receita, que é de cookie maravilhoso. A nossa última receita desse vídeo pra comemorar o Dia das Crianças e também comemorar todos os dias, porque essas receitas são saudáveis e a gente pode, deve ter no nosso dia-a-dia. Vai ser cookie. Então, chama a criançada pra fazer essa receita junto, que eu tenho certeza que eles vão amar. A gente vai precisar de um ovo. Uma colher de chá de extrato de baunilha. É importante porque a essência, ela é natural. O extrato é uma coisa artificial. Duas colheres de sopa de mel. Vamos colocar 100ml de óleo de coco. Mas se você não gosta de coco, você pode usar óleo de coco sem sabor. Pode usar também azeite de oliva, que não tem problema nenhum. Não vai ficar com gosto de azeite não, tá? Agora a gente vai usar a farinha de aveia. Serão de 50 gramas. Vamos usar também meia colher de chá de bicarbonato, de sódio. Então, um tiquitito. Daí você pode botar canela também, se você quiser. Senão você deixa só com saborzinho de essência de baunilha. Mas eu vou botar um pouquinho. E aí é a gosto. E a gente vai misturar. A gente vai botar também uma pitadinha de sal. Que é só pra equilibrar o sabor. E o chocolate, a gente pode botar tanto por cima, assim, umas gotinhas, ou misturar já na massa, tá bom? Eu tenho aqui uma barra de chocolate 70%. Eu já vou misturar direto aqui na massa. A ideia do chocolate 70%, gente, é porque tem mais cacau e, consequentemente, vai ter menos das outras coisas, né? Açúcar ou o que mais for. Ó, nossa massa tá assim. A gente deixa de ensantar por mais ou menos uma, duas horas. E aí a gente vai, molda e coloca pra assar. Mas também se você for assim, tá? Tá mais ansioso? Quer fazer logo? Só me pode ir direto aqui no final, meu amor. Tudo dá certo, tá bom? Não tem muito mistério, gente. Mão na massa, faz bolinha. Se assegura de que tem um chocolatinho dentro. E coloca aqui na assadeira. É legal que seja uma assadeira antiaderente, tá? Temos nossas cookies aqui. A gente vai colocar no forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus Celsius. E a gente vai deixar até dourar. Então, assim, a gente vê que ele fica soltando da bandeja e fica, tipo, com um barulhinho de arranhão, né? Porque ele tá crocante. E depois que a gente tirar, ele ainda vai esfriar. E quando ele esfria, ele fica mais crocante ainda, tá bom? E eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Gente, foi super rapidinho. Eu acho que não ficou nem 10 minutos no forno. Ele fica, tipo, macio. Gente, o cheiro. Olha como é que eles cresceram e ficaram lindos. É até bom você, na assadeira, dar um pouquinho de espaço entre um e outro. Porque ele vai dar uma crescidinha. Mesmo não tendo fermento, tá bom? E aí, pra guardar os cookies, é legal você guardar mesmo na temperatura ambiente. Pra eles não murcharem muito. Gente, esse chocolate derretido tá tudo pra mim. Ai! Hum! Nó! Fizemos. Esses cookies, fizemos. Esse danoninho, que fica super cremoso. Gente, esse danoninho, não tem gosto nenhum de tofu. Se você der esse aqui pra alguém, sem falar o que tem, eles nunca vão falar que é tofu. Vão falar, sei lá, é um creme de leite, alguma coisa assim. E se você deixar mais tempo na geladeira, ele fica ainda mais durinho, tá? E essa panqueta aqui, coisa perfeita, gente. Não só as crianças, mas os adultos vão se esbaltar. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo dia das crianças, aproveitem muito. E é isso, gente. Curte esse vídeo, dá um like. Porque essas receitas aqui, eu juro pra vocês, eu acho que são as melhores que eu já fiz nesse canal. Sério, tá? Eu tô apaixonada por elas, ficaram realmente muito gostosas. Comenta aqui o que você achou. Se vocês fizerem, posta uma foto. Me marca lá no meu Instagram. Marca o Unimed Rio pra gente ver vocês fazendo as receitas e dando esse primeiro passo. Ou já o segundo, terceiro, quinto passo pra uma alimentação saudável, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.